Então é isso, meus amigos, o update do anime Fighters, né? 1 minuto e 35 segundos. Cara, pra ser sincero com vocês, eu já vou até adiantar aqui logo nesse vídeo pra mostrar pra vocês qual vai ser o anime, tá? Basicamente, o anime do update, cara, é um anime que eu diria que eu acertei, mais ou menos, tá? Eu chutei que era slime e acabei acertando. Olha ali, ó, F-Test Play, só no Rimuru ali na capa. É, família, acertamos, eu diria pra vocês, né? Então, basicamente, já estamos aqui no jogo, o jogo já vai fechar, a gente vai conferir a atualização. Como todo primeiro vídeo pós-update aí, a gente vai pegar todos os personagens, desde o comum ao mythical, vai testar a habilidade da maioria, tá? Deixar rolando a ult deles pra vocês verem. E vai aproveitar também que a gente já vai fazer isso, né? Mostrar cada personagem aí, quem é o mythical, quem é o lendário, quem é o épico, quem é o raro, quem é os comuns. E talvez, talvez, que não é certeza, eu poste sim um vídeo ainda hoje mostrando o secret ou o secret shine. Provavelmente o secret, a não ser que alguém me preste a conta com o secret shine, não sei, veremos, tá? Mas hoje vai ter dois vídeos, esse será o primeiro, e segundo desse, se não for um vídeo relacionado ao craft ou ao secret do jogo, provavelmente vai ser relacionado aos novos personagens de Robux de One Punch, cara. Tanto versão normal quanto o shine. Então vamos lá, 26 segundos, vamos esperar o jogo dar o famoso descer aí, pra gente já pegar e fazer a boa e conferir aqui. Olha só meu rei mago shine ali, cara, leva 190, galera. Com 800B, velho. Eu fiquei sabendo que no 191 ele tem... Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão, que eu vou ter uma noção. Deixa eu ver aqui, ó, 191 shine, ele tem 510. No 190 ele tem 460. Realmente eu acho que ele vai ficar com quase um T, viu, velho? Mais ou menos isso, galera. Vai ficar com mais ou menos um T aí nessa faixa. Ih, esse iPhone de fundo, moleque. Vamos lá, vamos lá. Nossa, mano. Update release, vai fechar. Vai fechar o jogo. Vai dar a desconect. Vai dar a desconect. Vai, Darebe. Vai, Darebe. Dá DC, meu amigo. Dá o DC. Olha o vivaço, moleque. Dá o DC aí, Darebe. Dá o DC, meu parceiro. Ah, mano, já tava na hora, porque esse mundo de fometa eu não curti muito não. Sei lá, achei meio me, sabe? Aê, Shutdown. GG. Pô, já tava na hora. Vamos ver se a imagem mudou? Vamos voltar aqui pra tela. É, a imagem não mudou. Mas eu já vou vir aqui pra tela do jogo, pra assim que dá Shutdown, a gente já relogar e fazer a boa, velho. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. 3 segundos, 12 segundos. Vai lá, cara. Vai lá, cara. Corre. É isso, galera, mano. Shutdown, velho. Viemos aqui pro nosso Chrome. Vamos ver se a imagem mudou, tá? A imagem, pelo visto, não mudou ainda. Deixa eu ver, mas já atualizou. Vamos lá. Update, update, update. Beleza, provavelmente já atualizou. Então já vamos entrar direito aqui, já não vamos perder tempo, já vamos relogar. Cara, eu tô muito animado. Eu quero ver muito como é que tá o update de slime. Porque, cara, é um anime que eu acho muito legal, tá? E principalmente o Rimuru, velho. É muito insano. Eu quero ver tudo isso aqui com vocês. Testar os personagens. Provavelmente depois tentar pegar secret, trazer vídeo pra vocês, fazer tudo. Será que já atualizou ou eles estão enrolando, né? Vamos ver aqui. A gente vai saber agora, tá? Vamos ver. Será quanto vai ser pra ir pro novo mundo? Atualizou, provavelmente. Atualizou. Pd16. Slimei, Slend, tá? New Slend, tá? 4 novas passivas? Quê? Como assim? Quanta passiva nova? New Slend, Slime, Slide Slame. 16 New Fighters, beleza. 4 novas passivas. Não tomara que esteja passiva muito quebrada, que eu vou fazer de tudo pra pegar nos personagens que é pra gente ficar quebradaço e roubado. New Upgrades, muito bom, né? New Blastered Star em XYZ Metropolis, são os personagens de Robux de One Punch. Como eu falei pra vocês, talvez eu poste um videozinho relacionado aos personagens de Robux de One Punch, tanto versão normal quanto Shiny. Então, provavelmente vão ter dois vídeos do update hoje. Aguardem, ative o sininho e fiquem ligados, tá? Bosses. Ah, velho, agora os bosses não vão mais spawnar em Tine nem em Giant. Mano, isso aqui vai ser muito bom, porque agora vai parar de atrapalhar o Farmas, né? Muito bom. Bug Fixes mais Balance, Changes mais Improvings. Beleza, eles não botaram Divinos não. Pensava que eles iam colocar Divinos novos, cara. 75 trilhões. Ah, não tá tão caro, vai, mano. Não tá tão caro, 75 trilhões. Vamos lá. Então, basicamente aqui, Novo Mundo com vocês. E agora aqui, vamos estar conferindo a boa. Olha só. E, mano, a gente... Mano, eu não tô brincadeira. A gente já entrou no Novo Mundo pegando um boss com Enchanted, né? Com o boss tipo de Ghostly, né? Que dropa o fragmento pra gente. Então, a gente já vai derrotar o boss e pegar um fragmento. Algo que é muito bom, tá? Então, beleza? Eu já vou esquipar aqui, como sempre eu faço em todo vídeo. Eu vou esquipar a missão da montaria, porque é algo bem chato. E, esquipando, eu já consigo mostrar pra vocês qual é a montaria do mundo aqui, né? De slime. Teve muita gente falando que seria um próprio slime. Mas, mano, tá bugado. Não tá dando de esquipar, não. Ó. É, bugou. Aí, foi. Vamos esquipar logo a montaria? Porque eu quero ver muito quem que vai ser a montaria. E aí, vocês sabem, né? A gente já agiliza a vida aqui, ó. Beleza, matamos. Ganhamos um fragmento? Ganhamos. Cadê o fragmento? Deixa eu ver. Aqui, ó. Slime Shard. Nossa, que legal, mano. Será que a gente vai conseguir esquipar tudo? Vamos lá. Eu quero esquipar tudo isso aqui, porque a gente já agiliza logo a nossa vida pra ver a montaria, né, velho? Vamos lá. Esquipamos dois. Vamos lá, cara. Beleza. Foi concluído com sucesso. Cara, tá bugando. Tá bugando. Não tá deixando eu esquipar. Aí é troll, hein, galera. A gente quer ver a montaria, mas o negócio não tá deixando eu esquipar. Aí é triste, ó. Beleza, ó. Skip e Crash. Vamos ver. Beleza. Cara, não tá deixando eu esquipar. Tá, beleza. Não tá deixando eu esquipar, então vamos adiantar, tá? Beleza. Esse aqui tem o Craft. Deixa eu ver. Cara, parece muito que o Craft é o Rimuru com as asas. Tá dando pra ver. E sim, acho que tá bem óbvio que o Mythical é o Rimuru. Olha a mascarazinha do lado. Eu acertei. Eu tinha comentado com o Nando que o Mythical seria o Rimuru. E eu acertei. Então vamos tá tirando aqui agora o auto-seal de tudo, tá? Padrãozão, né, como a gente sempre faz. Mudou os personagens aqui. Ah, não... Oxe, bugou. Não tá aparecendo os Fighters aqui. Por quê? Meu Deus, o jogo tá todo bugado, mano. Aí é troll, hein? Mano, o jogo tá todo bugado. Velho, eu vou dar uma resetada no jogo que tá todo bugado. Pra não dar F. Beleza, resetamos o jogo. Provavelmente agora vai desbugar. Tava todo bugado, por isso eu não tava conseguindo esquipar as missões. E também não tava mostrando os personagens ali. E nem o mundo, sendo que eu já tinha comprado o mundo. Tava com a interrogação, o que não fez sentido algum. Tá até demorando pra entrar, o que eu não tô entendendo o porquê, né? É como se o jogo tivesse lagado, né? Como se tivesse muita gente entrando no jogo ao mesmo tempo. Acho que é isso. Beleza, foi. E galera, pra felicidade de vocês, pelo que eu tô vendo, agora dropa infinito esses bosses aqui que fica dropando fragmentos. Ou então é bug, um dos dois. Eu recomendo vocês aproveitar. Oxe, tem um boss aqui de giant, não sei porquê, não entendi. Mas mano, ah, boss não, é NPC normal, é por isso que tá de giant. Cara, agora fica dropando várias vezes NPCs que dropam shards, cara. E agora a gente vai ter um farm de shards aqui infinito, eu diria, né? Assim, a gente já consegue craftar tanto o normal quanto o shiner, né? Então a gente é brabo. Então vamos começar com os giros, que eu não vou nem enrolar. Já vamos dar o primeiro max open aqui pra gente ver quem a gente vai pegar. É, e já pegamos o lendário, tá? Desbloqueamos todos menos o lendário, o que é bem triste. Ou menos o mythical. Desbloqueamos todos menos o mythical, o que é bem triste. Deveria ter desbloqueado o mythical também. Acho que eu dei azar. Beleza, vamos lá. Aqui tá o lendário, vou desequipar meu time. Já vamos dar uma testada em todos eles, tá? Então aqui tem o lendário. Vamos ver como é a ult do lendário logo aqui? Vamos dar logo uma olhada no lendário, beleza. Eu não sei quem é o personagem, até porque eu não conheço muito os personagens de slime. Olha, ele dá três tapas para o tá. Beleza, utilizou ali uns poderes, deu um teleporte. É, não entendi muito o que é que ele fez. Até porque eu não assisti slime, então eu não conheço muitos personagens. Ó, beleza. Ele dá meio que um TP e dá uns socos no cara, velho. Usam as habilidades diferenciadas, tá? Aqui, no caso, tem o shine do lendário, né? Só vai mudar a roupa dele, basicamente isso, né? Aí a ult, será que é a mesma coisa? Será que vai mudar alguma coisinha? Será que vai mudar a animação? Beleza, vamos ver. É, realmente não mudou nada. A ult é a mesma coisa. Eles continuam com a ult igual, tá? Então agora vamos para o épico. Aqui a gente tem o épico normal e o épico shine, tá? Então aqui tá o épico normal e o épico shine. Olha só que legal, né, velho? Mano, eu não conheço esse carinha. Esse carinha aqui não é o Benimaru, não, né? É o Benimaru? Se eu não me engano é o carinha que tem os chifrinhos, né? Ele tem os chifrinhos. Nossa, a ult do Benimaru. Se for o Benimaru e eu estiver acertando, comentem. Mas realmente tá bem legal. Cuidado que eu posso até errar, até porque eu não conheço muito slime. Mas eu já vi esse personagem em algum jogo, tá? Acho que foi no meu jogo lá, no Anime Combat. Mano, ele tem umas ult bem interessantes. Ele dá uns TP e dá vários cortes no cara, né? E ele usa espada, algo que é bem interessante. Então vamos remover aqui agora. Vamos para o Haru, tá? Aqui agora tá o Haru, né? Eu não entendi muito o que é o Haru aqui. Será que veio algum Shine do Haru? Deixa eu ver... Mano, não veio nenhum... Ah, aqui o Shine do Haru, beleza. Pegamos o Shine do Haru. Vamos colocar os dois para atacar agora. Mano, eu achei que os dois primeiros lutou bem rápido. Tanto o Lendário quanto o Epic lutou rápido, tá? Teve a ult bem acelerada, rápida. O do Haru aqui já foi um pouquinho mais lento, beleza? Ele vai afastar, vai dar tipo um Kamehameha. Caraca, é tipo um Kamehameha azada, mano. É, deu tipo uns Kamehameha ali bolado. Beleza. Então já vamos vir aqui para os comuns. Vamos lá, não vamos nem perder tempo, tá? Olha, tem aquele dragãozinho de comum, cara. É um dragãozinho, né? Parece. É um dragãozinho. Tem um dragãozinho de comum e tem ele aqui, ó. Tá? Tem ele aqui na versão Shine e versão normal. Vamos ver aqui agora. Colocar os dois para atacar. Será que ele luta rápido? Um, dois... Nossa, a versão Shine dele é da hora, velho. Três. Acho que uns quatro, cinco tapos para o altar, né? Vamos ver a ult dele. Será que ele vai dar vários cortes? Beleza. Deu um pulão e deu um pisão no cara. É isso a ult do dragão. Dá um pulão e dá um pisão no cara. Caraca, mano. Interessante, interessante, ó. Deu um pulão e dei na cabeça. Aí sim, mano. Deu um pisão no cara e o cara não entendeu. Foi nada. Vamos ver o outro comum? São dois, né? Cadê o outro? Olha a passiva nova. Líder. Diz Fighters give mais 10 team damage. Dá 10% de damage para todo time. Essa passiva nova, que legal. Beleza. Cadê o outro comum? Aqui o outro comum. Ah, o outro comum é esse cara, né? Provavelmente um Goblin nesse cara. Será que veio um Shine dele? Olha o Shine dele. É isso mesmo, é um Goblin. Vamos ver a ult desse Goblin. Nossa, o Goblin está muito rápido. É dois tapa. Vamos ver o que ele vai fazer. Ixi, entrou no chão. Que isso? Entrou no chão e... Que? Ah, o outro está ultando mais rápido. Com certeza deve ser por causa de alguma passiva. Deixa eu ver. É, ele está ultando mais rápido por causa da Sócer. Mano, ele entra no chão e dá também, tipo, uns chutes no cara, né? Ele entra no chão e dá uns chutes no cara. Beleza, testamos todos. Agora eu quero ir em busca logo do Mythical, velho, que ainda não veio. Vamos abrir aqui o chat? Agora vem, hein? Ixi! Só veio o épico e raro. Que? Ou será que... Ah, mano. Mano, eu fiz besteira. Eu estava com a bag cheia, né? Provavelmente eu fiz grande besteira. Mas tá bom. Vou tacar tudo de XP aqui para o Star Wars. Deixa eu só usar a poção de XP aqui. Será que, mano, será que se eu tacar tudo no Star Wars ele vai ganhar um levelzinho bom? Nossa, mano. É. Eu diria que até bastante XP. Até porque só foi lendário, comum, épico e raro, né? Não teve nem Mythical. Deixa eu desequipar esses aqui. Beleza. Agora eu vou fazer isso aqui. Vou equipar meu time de volta. Vou tacar tudo aqui no Starossa. E vou colocar para tacar porque a gente já vai farmando fragmento enquanto isso, né, velho? Algo que é bem interessante. A gente tá aqui com o nosso time. Sem tacar completo. Tem Bs na incubadora. 343B. Já vamos farmando os fragmentos. Sim! Vamos esquipar a montaria. Bora lá. Eu quero ver muito como é que tá a montaria, tá? Vamos lá. Eu não tô conseguindo esquipar a montaria. Tá bugado. Isso tá me deixando muito triste. Parece que vai agora. Vamos ver. Beleza. Compramos. Beleza. Foi. Eita. Vamos conseguir esquipar. Mano, tomara que seja uma montaria da hora e rápida. Porque daqui a pouco as montarias vão acompanhar a montaria de Robux aí, né, velho? Já passou. Já tá melhor que a Mecha, né? Que foi a primeira montaria de Robux que a gente comprou mais rápida de todos, né? Tirando o Jetpack. Vamos lá. Chega hora de esquipar. Eu quero ver muito quem é que vai ser a montaria. Deixa eu já colocar para o Takah de novo. Farmando uns fragmentozinhos enquanto isso, né? Três já. A gente já vai conseguir craftar o normal. Vamos lá. Quem é a montaria? É as asas do Rimuru! Quanto de velocidade? 41. É mais rápido que o Jetpack e mais rápido que a Mecha. Só não é mais rápido que a aura do Goku. Mas olha essas asas. Caraca. Nossa, a montaria do Rimuru tá muito linda. Eu vou ficar utilizando ela por um bom tempo. Tá muito bonitona. Beleza. Ganhamos mais coisa de Yen. Agora estamos com bastante Yen. Mas na verdade é por causa do Super Yen ali, né? Beleza. Agora mais um Max Open. Deixa eu usar aqui o nosso Lucky dourado. Que agora vem o Mythical, hein? Peguei logo. Foi dois, fi. Não peguei o Mythical só, não. Peguei logo dois. Eu já vou logo trancar os Mythical, que eu não posso dar XP, porque a gente vai testá-los. E também vamos utilizá-los pra depois craftar o normal. Porque agora a gente farmar... Ah, eles... Ah, mano. Ele deu o shoot down por causa do Farmas. Caraca, só deu pra farmar quatro fragmentos. Que triste, velho. Ah, não, Daireb. Pô, Daireb. Pô, Daireb. Faz isso não, cara. Que triste. Ah! Beleza, voltamos. Pra quem queria saber o novo código, tá? O novo código basicamente tá aí. Peraí, ó. A gente ganhou um negócio de Yen aqui, velho. Super Ensine, né? Ganhamos mais Yen ali. Algo que é bem interessante. Cara, agora tem a Extra Equipe 2 que já tinha. Critical 5. Critical 6. Agora tem Run 140. Cara, vamos lá. Ah, tô falando. Ah! Ele corrigiu o negócio do Boss. Que trava da upando toda hora. Que raiva, mano. Só deu pra farmar quatro fragmentos, cara. Que triste. Mano. Filha da mãe, velho. Filha da mãe, cara. Por causa de um, velho. Tá, beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já pegamos aqui o nosso querido Rimuru. Agora vamos estar testando ele logo. Não vamos perder tempo. Eu já tranquei eles aqui. Vamos equipar ele. Já vamos testar logo pra vocês verem, tá? Tá aí o Rimuru. No caso normal. Um hit, dois hits, três hits. Quatro hits pra ultar, eu diria, né, velho? Vamos ver. Ele vai afastar. Vai jogar uns negociozinhos. Eita, eita, eita. Muito dano. Muito dano. Nossa, que multiplicador. Eu achei o multiplicador dele insano. Isso aqui não é nem um craft, né? E o craft, com certeza, é ele no estilo demônio, eu diria. Tem umas asinhas ali, mano. Cê é louco. E olha ali, ó. Ele normal. E aqui ele shiny. Que legal, mano. A ult dele eu achei bem interessante. Então, beleza. Eu vou remover ele. Vou tirar ele do time. Vou vir aqui. Vou colocar o meu time mais forte. Vou deixar derrotando o boss. Vamos fazer assim agora. Vamos usar uma shiny boost. E já vamos aproveitar pra testar a forma shiny dele aqui com vocês. Que com certeza vocês querem saber como é que tá a forma shiny dele. Ah, só viu o lendário. Pra nossa tristeza. Mas a gente vai dar mais um max open. Não tem problema. Vamos aproveitar e upando aqui o nosso querido. Eita. Upamos o Star Wars 185. Nossa, 420B. Mano, o Star Wars tá muito forte, cara. E, mano, ele não tá nem um pá do direito, né? E tá quebradaço. Mas vamos lá. Vamos derrotando mais o boss aqui. Enquanto a gente tá dando o tempo da max open. Enquanto isso, vamos girando. Pegamos um épico ali. Beleza. Outro épico. Pegando vários shines aqui. Chinas. Opa, pegamos um mythical. Beleza, legendary. Beleza, épico, slow. Cara, olha a passiva nova ali, dropou. É a passiva leader. Ela basicamente dá mais damage pra todo o seu time. Cara, com certeza muita gente vai começar a usar. Porque imagina você usar, por exemplo. Vamos dizer que você tem 5 personagens no seu time. 4 deles tem uma passiva boa e 1 não. Pra esse 1 não ficar com a passiva ruim, você vai fazer o quê? Você vai tacar a passiva leader nele. E aí, com isso, ele basicamente vai ficar dando força a mais pra todo o seu time. Outro mythical? Caraca, pegar uns dois mythical é muito fácil, hein, mano? Aí sim, hein? Vamos lá, épico. Beleza, vamos lá. Tamo no pitch do lendário. Daqui a pouco a gente vai poder dar mais um multi-open. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Girando aqui, aduidado. Beleza, pegamos o lendário. Agora vamos vir aqui de novo. Já dá uma resetada pra ver se a gente dropa outro mythical. Vai dropar a mythical? Não! O jogo tá safado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, beleza. Vamos cancelar aqui. Vamos colocar pra tacar. Vamos tacar tudo de XP agora em quem aqui? Deixa eu ver. Vamos tacar de XP no Sukuna? Pronto. Tacamos de XP no Sukuna. Agora vamos vir aqui, max open correndo. Vamos lá. Ah, velho, só lendário shine de novo, mano. Cadê, cara? Vamos pra mais aqui o nosso starossa, né? Com certeza, mano. Cara, cadê, mano? Eu não tô conseguindo dropar o mythical shine. Eu quero mostrar o mythical shine pra vocês. Só que eu não tô conseguindo dropar. Você é louco? Que tristeza, velho. Vamos matar mais uma vez o boss aqui. E o tempo que a multi-open carrega, a gente vai ver lá as passivas rapidão, mano. Vai logo. Eu só quero dar uma olhada nas passivas, porém eu não vou fazer vídeo nenhum testando... É... Porém eu não vou conseguir mostrar elas pra vocês nesse vídeo. É isso que eu quero dizer. Eu não vou conseguir mostrar as passivas pra vocês nesse vídeo. Eu só vou, no caso, é... Ué, eles tiraram o mercante do jogo? Ah, não. O mercante tá em ninja village. Por que o mercante tá em ninja village? Não tava em ninja village. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nas passivas novas. Cara, eu vou mostrar pra vocês as passivas novas, os nomes, falar um pouco o que ela faz. Porém, em um outro vídeo, eu vou trazer um vídeo melhor, testando todas as passivas, tá? As passivas novas, no caso. Vamos lá. Deixando bem claro, a primeira passiva é a líder 1. Ah, mano, só veio a líder 1, porém ela veio em vários levels, né? Líder 1, no caso, na versão rara, ela aumenta 5% de damage pra todo time. Líder na épica aumenta 10% de damage pra todo time. Líder na lendária. Né, cadê ela? Veio o líder na lendária? Não viu não? Ué, não veio o líder na lendária? Ixi, não veio o líder na lendária. Ah, tá, entendi. Veio a líder na mythical. Ó, mano, não dá pra ver. Não dá pra ver o que a líder na mythical faz, mas ela tem a mesma porcentagem. Mano, eu chuto que essa líder na mythical, por ser a mesma raridade da solid gold, ela deve dar mais ou menos, acho que uns 50% de damage, ou sei lá, uns 35, acho que 50. Pra todo time, eu não sei. Mas deve ser quebrada, provavelmente. E essa ace, eu não faço ideia do que faz, mas ela é muito rara. Mano, então, assim, esperem sim aí mais vídeos, tá? Que eu vou trazer, provavelmente, não sei se hoje é no sábado, mas talvez no domingo, testando essas passivas novas, tá? Eu vou fazer um vídeo completo com todas, a maioria pelo menos, né? Tentar fazer com a líder 3 aqui, né? Ou pelo menos mostrar a líder 2 aqui, que é a épica, pra vocês entenderem o que faz. E tentar mostrar essa ace, que é a passiva, pelo que eu tô vendo aqui, mais rara do jogo atualmente. Então, vamos lá, vamos voltar pro mundo novo. Já corre, aqui já carregou, agora a gente vai usar outra poção de Shiny Bush, vai apertar o R e... Ah, mano, mano, eu tô com muito azar, velho. Com a poção de Shiny Bush, não dropou o Mythical Shine, dropou o Mythical Normal. Cara, tô com muito azar, mas pelo menos já pegamos os 3. Mano, o boss não tá vindo mais com o negócio, velho, de dropar... Vamos ver quem é um boss mais forte que eu não tinha visto ainda? Que merda, velho, o boss não tá vindo mais com o negócio de dropar Shard, cara. O boss mais forte é o Haraka, nossa, 2,4 o quê? Aí é triste. Com certeza tem o boss secret, vai estar escondido num desses canos aí. Cara, eu tô muito triste, tá? Eu tô muito triste porque, infelizmente, o boss não tá dropando mais na forma de fantasminha pra dropar Shard pra gente. Eu já tô ficando triste, cara, serião, mano. Tô ficando muito triste porque eu queria muito pegar os 5 fragmentos pra já craftar e já mostrar pra vocês. Mas, pelo visto, não vai dar pra fazer isso nesse vídeo. Vamos deixar o craft pra um próximo vídeo. Opa, pegamos um com a Leader 3! Já vamos saber o que ela faz agora. Caraca, que sorte! Já vamos saber o que ela faz. Ah, tá, mano. Eu chutei que daria 50% de damage pra todo time. Mas eu exagerei, cara. Ela dá 20% de damage pra todo time. Então tá aí. A Leader, né, Passiva Mythical, né, que é 0.3%, mesma coisa da Solid Gold, dá 20% de damage pra todo time. Cara, isso aqui é muita coisa. Só que, na minha opinião, sei lá, né? Assim, é muita coisa quebrado. Realmente, como eu falei, se você tiver um time muito forte, eu recomendo... Eu vou trancar esse carinha aqui. Se você tiver um time muito forte, eu recomendo que você, né... Se você não conseguir pegar uma Passiva muito boa, no... Ah, mano. Veio dois mid que eu não vejo o mid de Callshare. Isso tá de brincadeira, mano. Cara, assim tá complicado. Assim tá muito complicado, sério. Que azar, velho. Que azar, brother. Deixa eu ver aqui rapidão se a gente dropou a Passiva. Não, não dropou a Passiva. Beleza, vamos lá. Então, a gente vai vir aqui e vai upar mais o nosso Starossa. Leva 186 aí com o 470 bem. Cara, se você tiver um time muito forte e nesse seu time tiver faltando uma Passiva em algum personagem... E você conseguir pegar essa líder, nem que seja a Épica, é uma boa. Porque ela vai aumentar 10% de damage de todo o seu time. E se você pegar a Mítica, então, pô, é o dobro. Você vai aumentar 20% de todos os personagens. É quebrado. Mas a gente tem que ver ainda o que é que a Ace faz. Porque talvez essa Ace, ela possa ser que seja uma nova Solid Gold, só que melhor. Não sabemos. Mas deixando bem claro, velho. Deixando bem claro. É a Passiva mais top do jogo pelo que a gente viu ali. Mais rara. Vamos ver se ela vai pestar, né? Nos próximos vídeos eu vou fazer aí. Vídeozinho mostrando pra vocês. Então, mano, esse foi o vídeo. Eu vou estar deixando esse vídeo por aqui. Eu nem vou tentar pegar o Mítica e o Shiny mais. Se vocês curtiram aí, deixa o like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou. E eu fui. Tchau.